pra balada, enfim, faz aquela parada que nem ontem, amanhã nós temos um conteúdo exclusivo à noite, que horas, Marco? Sete da noite, Elisão já tem que sair de casa às cinco e meia às seis pra chegar aqui cedo, Cipá, um jogador de futebol vai vir aqui participar também, entendeu? Posso falar o nome dele? Já? Ou não? Ele não confirmou, mas dá pra gente dar uma pressionada lá no Insta dele, né? É, dá pra dar uma forçagem aí, cuzão. O Edric, o Edric Cipá vai brotar. Só que ele tá com medo. Só que ele tá com medo, só que ele tá com medo do conteúdo. É bem de boa, entendeu? Mas se pá, ele vai colar, ele mora aqui do lado. Aí, manda depois na DM dele pra ver se ele brota. O Racha vai querer ir também, chama o Racha também, velho. Vou chamar o Racha. Ou, amanhã quem que tá? Eu, Elisão, Malmau. Malmau, Cabritos. Já não gostei desse jogo. Só pelo barulhinho. Desfilando na quebrada o moleque que até ontem não tinha nada. Vem se o Racha, liga. Só não conta pra ele o que é. Não pode contar pra ele o que é. Cuidado que o moleque vale 400 milhões. Olha aí. Verdade. Ah, mano, vai ser resenha, Cusão. Vai ser resenha. Eu meio que contei pra ele um pouco como é que é. O Racha tava esses dias arrumando a live do Henrik. O Racha virou técnico de computador agora, hein? Ele tava lá, ele tava lá na casa do Henrik mesmo, ele, hein, o Racha. Racha virou técnico de computador agora, hein? O Yuri que comprou o PC dele, eu acho. Ah, o Boca, né? Se o Boca tiver aqui, né? O Henrik, ele vai pro real quanto, hein, viado? Mano. O moleque foi vendido por uma fortuna do caralho, viado. Eu acho que é só com os 18, 19, né? Não, acho que é 18, viado. 17, ele já tem que tá lá, já. Quantos anos ele tá? 18, mano. Ele tá com 16, viado. Falaram que ele tem 16. Então, quando ele tiver com 17 anos, ele já tem que tá lá pra começar treinando, não é não? Quando ele fizer 18, ele vai. 2024, falaram. Caralho, ele foi vendido por quant, chat? Ele tem 17. Então, ele já deve tá... Ele fez 17 ontem, os caras falaram. Já deve tá na fase. Ele tá nos preparativos, já. Para, Tutu, de chorar, Tutu. Foi ontem o aniversário dele, é? 400 milhões. Cara, ele me ligou num FaceTime, ontem eu não dei parabéns. Não sabia que era o aniversário dele, não, né? Quero falar pra ele, ô, irmão, não sabia que era o seu aniversário, não, né? Parabéns, atrasado. 400 milhões de jogado fora ou não? Pô, o moleque é bom, chat, tá louco? A rapaziada tem... Não lembra, mano? Que ele, 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 tipo... Era pra ele tá jogando sub... Sub-20, né, chat? E tá no profissional já, metendo uns gols, pá. Caralho, mas eu tava vendo uma parada da história do Vini Jr. O Vini Jr, quando ele chegou na Europa... E até o final do Vini Jr...